É de longe, o Jefferson fica quase no meio do gol. Felipe Bastos bateu. Jefferson saltou! GOOOOOOOL!!! É do Vasco! Felipe Bastos! Dinamite nem sempre tão lúcido quis te tirar de nós. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te negociar. Mas ele vai voltar... Mas ele vai voltar... Ele não é o tipo de volante que se empresta na primeira e negocia na segunda e vem pro clube na terceira. Ele tem força e tem bastante habilidade, ele é guerreiro, bate falta, dançarino de verdade. Ele é daqueles que tu gosta na primeira e se arrepende na segunda e perde a linha na terceira. Ele é experto, ele chuta bonito, ele é um animal, tô brincando, ele é um lixo. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te tirar de nós. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te negociar. Mas ele vai voltar... Mas ele vai voltar... Deixa eu jogar e meter um canudo baby, deixa eu te mostrar o canhão que eu posso ser. Deixa eu jogar e meter um canudo baby, deixa eu te mostrar o canhão que eu posso ser. Ele não é o tipo de volante que se empresta na primeira e negocia na segunda e vem pro clube na terceira. Ele tem força e tem bastante habilidade, ele é guerreiro, bate falta, dançarino de verdade. Ele é daqueles que tu gosta na primeira e se arrepende na segunda e perde a linha na terceira. Ele é experto, ele chuta bonito, ele é um animal, tô brincando, ele é um lixo. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te tirar de nós. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te negociar. Mas ele vai voltar... Mas ele vai voltar... Jogar de dia pra que a bola eu possa ver. Dançar um passo novo, bater pro gol e só. Me sentirei muito bem quando eu for pro mirassol. Só pra não ter que ir pra rua. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te gerar de nós. Dinamite nem sempre tão lúcido quis te negociar. Mas ele vai voltar...